Bom galera, hoje eu fiz o cúmulo da burrice. Quem nunca fez isso? Quem nunca fez, com certeza vai fazer um dia. Porque eu dei conta de trancar a chave do carro dentro do carro, ou seja, como que eu ia abrir a porta, enfim, né, tudo que aconteceu. Mas a minha sorte é que eu tinha uma chave reserva, só que essa chave reserva estava em casa, e aonde eu estava? Estava longe de casa, gente. Então, tive que voltar em casa para buscar a chave reserva para poder abrir o carro, né, então foi tenso, viu? Enfim, a gente sempre fica atento, né, para nunca acontecer isso, mas o cúmulo da burrice pode acontecer com qualquer pessoa. É, não é fácil não, mas fazer o que, né? Faz parte, então, enfim, deu tudo certo. Consegui abrir o carro, enfim, tudo ocorreu bem, enfim, como se diz, morreu, mas passa bem.